Fala meu rapaziada aí, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje eu vou mostrar pra vocês duas notícias A primeira notícia é que o Predeiro, que eu falei que estava famoso aí entre os artistas Vai fazer uma live junto com Thierry e Pablo E a outra notícia que eu vou mostrar pra vocês é que viralizou um vídeo de um saxofonista aí tocando E a galera da internet aí se amarrou, vou mostrar pra vocês quem é ele Vou mostrar tudo isso muito mais logo após a vinheta Aqui que fala é Emerson, você está no canal Emerson Heasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo E a primeira notícia que eu vou falar aqui pra vocês é do cantor Henry da Bregadeira É que ele foi fazer um deslocamento de carro, levando todos os instrumentos de sua banda E sofreu um grave acidente e perdeu todas as coisas da sua banda E ele está precisando muito de ajuda Caso algum de vocês aí se interesse em ajudar, eu vou deixar o número da conta dele aqui Caso algum de vocês queira aí é só fazer aquela doação aí que não vai sentir no seu bolso, beleza? Pois é rapaziada, o número da conta está aí Caso algum de vocês queiram fazer alguma doação de qualquer valor, será muito bem-vinda E a outra notícia que eu vou mostrar pra vocês é sobre um vídeo de um saxofonista que viralizou Que é Tássio Sax, ele agora está sendo saxofonista de Thierry Eu vou deixar o Instagram dele aqui aparecendo na tela Caso algum de vocês queiram seguir ele lá, é só ir lá no Instagram e seguir E eu vou deixar o vídeo dele aqui que viralizou pra vocês dar uma olhada Sabe o que é Tássio Sax? Sabe o que é Tássio Sax? Sabe o que é Tássio Sax? Nossa rapaziada, Tássio toca demais, é de arrepiar esse vídeo Comente aqui embaixo o que é que vocês acharam desse vídeo É outra notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês É de Xande de Carvalho, o ajudante de empreendedor aí que ficou famoso aí ultimamente Por ter seus vídeos compartilhados por Thierry Eu trouxe esse vídeo aqui no canal, debati o assunto com vocês Caso algum de vocês não viram, eu vou deixar o link aqui na descrição E a outra notícia muito boa aí pra vocês aí que já viraram fã do Xande de Carvalho É que no dia 2 de maio ele vai fazer uma participação na live de Thierry e de Pablo Vou deixar o vídeo dele aqui anunciando aqui pra todos vocês, beleza? Então vamos lá Quero agradecer a todos vocês Jamais passou pela minha cabeça que passaria assistindo a minha live Pra mais de 20 mil pessoas, entendeu? Tô emocionado mesmo, agradeço de todo meu coração Jamais imaginei isso, eu sou um cara humilde, entendeu? Eu jamais imaginei, mas eu tô agradecendo a todos vocês de coração É de coração, agradeço a vocês, isso é na humildade mesmo Aqui não tem nenhum profissional não Tô muito agradecido mesmo de coração Meu abraço a todos vocês Galera, continue me seguindo aí no Instagram, de coração mesmo E agradeço a esse cara, porque se não fosse ele, a ideia foi dele A ideia, primeiramente Deus E depois desse cara aqui que filmou, agradeço a ele de coração Isso aí, pessoal Galera, aqui quem a gente tá falando é Xande Carvalho Dia 2 de maio eu estarei participando da live com os meus ídolos Thierry e Pablo Conto com a presença de todos vocês Muito obrigado Pois é rapaziada, o primeiro vídeo que eu mostrei aí de Xande Carvalho Foi que ele fez uma live no último fim de semana E ele ficou impressionado com números de pessoas que assistiram a sua live E o segundo vídeo, como eu falei pra vocês Foi ele anunciando que vai fazer uma participação na live de Thierry e de Pablo Comente aqui embaixo o que é que vocês acharam desse vídeo Deixe seu comentário, porque ele é muito importante E se você gostou do vídeo, cara, deixe seu like, se inscreve no nosso canal E ative o sininho de notificações Um abraço e até o próximo vídeo Um abraço e até o próximo vídeo